Lá, 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 atenção para a chamada que vai começar, lá, 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 tudo de novo, o céu está no ar. Alô, baby! Inseminável, acaba sendo agora! Oh, porro bruto! É isso, brutinho, é começando a fuleiragem, chama, 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 chama na grande, papai! É a maldice do Brasil e hoje, já sabe, vocês estão aí, hoje, dia da proclamação da República, negada! Sensatualmente, doutor! É, Deodoro da Paceca, né, negada? Quem foi Deodoro da Fon? Cerca! Ah, cerca, cerca de casa, né? Ei, hoje, programa, o povo quer nem saber quem foi, programa, o povo quer saber do feriado, né, negada? Hoje, tem muitas pegadinhas, o programa Salmi da Pipoca, você pode ouvir também pelo site! Musão.com.br Já, já, a emocionante história de uma tartaruga cega que se apaixonou por um capacete! Musão.com.br Musão.com.br Chama, chama! Chama! Agora, chama, não dá grande, agora, botando pra descer daquele jeito. Hum, 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 hum. Musão.com.br Alô? Alô, é Vonise? É. É Vonise, meu nome é Sebastião, e eu sou motorista do carro do fumacê. E observando aqui pelo drone da gente, da firma, a gente notou que tem alguns focos de mosquito da dente na casa da senhora, se proliferando pelas adjacências. Confere. Não, pode ter sido no caso do vizinho aqui, né, que tem as casas abandonadas aqui, vizinho. É, mas o seguinte, dona Vanise, é porque os agentes, né, porque agente também é agente, eles denunciaram que a senhora não deixava eles matarem porque a senhora cria esses mosquitos como animal de estimação, entendeu? É mesmo, ô garcinha. Tá bom, já vi que isso aí é uma ligação, é, 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 é um trote. Pois eles disseram que a senhora defende o mosquito da dente. Quem foi que fez essa denúncia? Pode falar, sim. Só pra me ficar sabendo, né, eu não vou atrás disso, não. Eu vou dizer, ó, a pessoa que denunciou, além de dizer isso, ela disse que a senhora era leiteira e tava levando um bezerro pra senhora e dar de mamar. É ela mesmo que tava sem vergonha, é, c******, pra dar c****** da sua mãe. Esses mosquitos tão tomando leite no lugar de água, é? Vá, ó, e vai tomar onde as patas tomam? Já fizeram o queijo do teu leite? Ó, eu só tô, vou lhe falar de uma coisa, eu tenho vindo aqui, tô fazendo rastrear o seu número, eu já sei de onde tô ligando. Leiteira? Eu vou ligar agora daquele jeito, minha cara, vai ver se pegar, eu quero ver. Oi, Sabrina, confie não. Ó, ó, cê nunca confia em quem diz. Pode contar, eu não digo a ninguém, não. Quanto segredo. Nunca deve confiar em pessoas assim. É, tem confiança só nos portos SP. Já sabe, confiança de abastecer, de roda tranquilo, de ter o melhor combustível. Já ouviu lá, portos SP. Pode abastecer. Seu carro roda com tranquilidade. Sua moto, seu motorcicleta, seu transporte alternativo, sua van, seu taxi, seu Uber, seu caminhão, sua carreta. Abasteça tudo nos portos SP. Aí, cê viaja tranquilo. Qualidade, saúde no motor do seu veículo. Portos SP. Confiança em todo lugar. Agora eu vou ligar daquele jeito, eu quero ver o pipão. Exatamente, doutor. O pãozinho, porra, é bruto. Om, 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 om. Alô. Dona Adelma, aqui é do Salão Francis Marrone. E a gente conseguiu um encaixe pra senhora fazer o dia de transformação com cabelo, maquiagem, unha e bronzeamento artificial na lave. Não. Oi? Não, senhor. A gente vê isso, não. E cílio postiço? Não. E unha postiço de granito? Nem dessas coisas eu gosto. E a maquiagem? Nem gosto de maquiagem, nem gosto de cabelo, de ajeitar cabelo, nada. E como a senhora colocou nosso nome no cadastro pra conseguir um horário? Não, senhor, eu não fiz cadastro nenhum. Hum? Nem sei disso, nem entendo dessas coisas. Madama, você reservou o corte. Pode cancelar o que tiver aí no meu nome. Pode cancelar. Ah, isso não é coisa de mulher não, viu? Que fez uma reserva, a gente é profissional, vive disso. Tá tudo aqui no seu nome, Adelma. Agora diga o nome todo, se é o meu nome diga, que o meu nome tá aí. Eu digo? Diga. É Adelma Melada. Não é tu, né? Não. Vai pra caixa prega. Ah, você é o c**** de sua mãe, filho de c****. Ó, não liga pra cá não, o número tá aqui. Eu vou passar pra polícia o tanto de troca que já passaram pra cá hoje de tarde. Ai? Ó, ó, quem é o seu bolo? Peraí. Aí eles vão, seu número tá aqui, o telefone daqui já autorizou a escuta. Você aguarde, viu? Tu também tá melada? Sim, c****. Alô? E a Adelma disse que você ia cortar o cabelo com fogo. O quê? Tu também é melada igual ela? Melada quem tá é você, doido. Cê tá é doido. Tu passou creme no corpo e fica toda melada? Por favor, não ligue mais pra cá, viu? Por favor. Corta o cabelo com fogo. Corta o cabelo com fogo. Meu c****, eu acho que ainda cê vergonha. A hora do moção. Pegadinha do moção. O que é que ela pediu pra quebrar o sigilo dela? Ela é conhecida como Três Oreias. Vigilharias. E a da orelha, onde é essa? O que é que riram? Olhe, olhe. Olhe. Alô? Ô, Bibi, tudo bom? Quem é você? Opa, Bibi, é já que a senhora autorizou. Queria saber se a gente podia quebrar o sigilo da senhora. Quebrar pra quê? Não, não sei. Foi a senhora que pediu pra quebrar, né? Não. Eu não quebro jeito nenhum. Eu não quis, não disse nada. Disse nada, senhora mandou, tá aqui. Mas eu não mandei nada, nem concordei nada, nem conversei nada. A senhora autorizou aqui a gente quebrar o sigilo da senhora. Não. Eu não sei nem o que é sigilo. A equipe já tá vindo aí pra quebrar esse sigilo, né? E o que é sigilo, por favor? Me explique. O sigilo não é o segredo da senhora. Que segredo eu tenho? O segredo é que o senhor apeliga Três Oreias, Mas o senhor não diz a ninguém. Do seu ou da sua mãe pediu uma égua? Três Oreias. Oi. Oi. Ou da sua mãe que é mais fácil do que o meu. Pois você pode estar na certeza que esse vai pro menino que eu vou responder. Você sabe quantos de polícia eu tenho? Acho que é mais de três, né? Que é Três Oreias. Pois eu vou fazer agora mesmo que eu desligar. Eu já desliguei você, mas... Os meninos. Não, não, né? Não, não, não. Os meninos... Os meninos... Os meninos sim... Os meninos sim... Os meninos... Ome... Ome... Mas que ela entendeu. O que é? Tu, só três brincos, três jureias. Oi, cala a boca, que é o delegado. Eu já vou telefonar pra ele com o celular. Já vou telefonar pra ele, ele é meu sobrinho, ele já vai resolver mais você. E olha só, você tá ligando pra mim? Eu nunca liguei pra você, nem ligo pra casa de seu ninguém. Agora, faça um favor de não ligar pra minha casa, porque eu não ligo pra ninguém. Parece a orelha de um poe. Agora, cuidado na sua vida, você cuidado, porque você vai se arrepender em toda hora que nasceu, viu? Que não nasceu? O negócio é branco. Fica, 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 fica. Tu não sou. A chuleira, manga roda! Chunga, 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 chunga. Ué, rapaz! Pega um daqueles... Exatamente, doutor. Imaginarinha. Home, homem. Home, homem. Chama, chama. Ana, eu jogo. Oi. Opa, você é Isolda? Sou. Opa, doutor Isolda, a gente tá aqui da oficina do fogão e a gente conseguiu atender o pedido da senhora de tunar o fogão da senhora. Ele já tá aqui, já tá com vidro blindado, tranvaleta, teto solar e aí rodinha de liga leve. É, escuta aqui, eu não pedi comprar esse fogão, não. Mas ele é a última geração, viu? Você tá enganado, não foi eu não, viu? Mas, doutor Isolda, não foi a senhora que fez encomenda, inclusive pediu o fogão Total Flex que ele funciona a gás ou a querosene? Não, eu não pedi, pode ter sido alguém que deu o telefone daqui de casa, mas não foi eu não. Mas a senhora devia estar alegre, doutor Isolda, que a senhora comprou, só chegava com quarenta dias e a compra chegou antes. Eu não comprei fogão. Mas veio aí, esse fogão, inclusive, ele tem alarme, pneu de sete, ele vem todo preto em homenagem a senhora que é viúva, né? Não, você já tá fazendo gracinha com o meu nome. Mas ele já veio todo preto em homenagem a você que é viúva, a senhora se não anda de preto, né? Caba sem vergonha que você é, viu? Caba sem vergonha, você me respeita. Eu tô com a roupa preta aqui pra secar nesse fogão. Já não quer saber de roupa preta sul, não. Sabia que esse fogão tem a função luto. Ó, deixa eu dizer uma coisa. Nós já pegamos o seu telefone, viu? A gente tá sabendo onde é que tá ligando, a gente vai entregar você na justiça, viu? Pode ficar certo, seu garoto sem vergonha. Pode esperar, viu, meu filho? Viúva. Pode ser da coprita, cabra sem vergonha, filho de uma ego, cachorro. Hã? Rai se lascar, filho de uma ego. Tu também é viúva. Rai se lascar, filho de uma ego brava. Ai, me respeite senão eu nunca mais vou na sua casa. E nem eu quero você na minha casa, você não sabe nem pra onde é que você tá ligando, viu, cabra sem vergonha responsável. É você que vai cozinhar no fogão de viúva. Cachorro. Nunca mais eu falo com você no Facebook, viu? Filho de uma ego, cachorro, cachorro. O que é isso, amor? Tu é um cachorro, filho de uma ego. Diz que me ama, gaba linda. Tu não sabe nem pra onde é que tu tá ligando, cachorro. Me escolhendo bem na frente dos outros. O que é responsável? Um beijo na boca do seu fogão. Nunca liguei pro cachorro como você, que eu não sei nem quem é você. Cachorro sem vergonha. O que é isso, amor? Filho de uma ego, filho de uma ego, filho de uma ego, cachorro. Ô, dona Ego, me diz. Fala! Fala, moção! Fala, moção! Fala, moção! RICO! Tenta ter filho e não consegue. Minha prima deu só uma charrada e teve gêmeos. RICO! 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 São ruzinho, chave nas coxas só, né? RICO! O senhor é muito confidencial. Tô mano! O senhor adora resenha, né? É lógico! É por isso que eu vivo no Facebook da Pitu! Ei, dá valor à resenha! Tenha internet! Entre no Facebook da Pitu! Vai lá! Facebook.com.br Pitu Oficial! Conhece! Vai lá e faça parte da Nação Pituzeira! Vou ligar pra Olímpia! Olímpia! Vai lá sob o caminhão dela, fazer um frete! Caminhão dela! E é conhecida como Pitbull! Vixe! É legal! É a moça! O senhor tá tudo certo! Eu vou pelo senhor! É! É! É braba! Alô! Opa, dona linda! Eu tô ligando pra senhora pra falar sobre o caminhão, tá entendendo? Caminhão? É! Só sou o caminhão mesmo! Quem tá falando? É doxta! É por causa do frete que a gente teria que fazer com a senhora nesse caminhão! Nem caminhão eu nunca possuí nem sei dirigir! Pronto! E como a gente vê a senhora pilotando uma carreta de 42 pinheiros em alta velocidade com as mãos pro lado de fora, carreta carregada de pó e um doido fumando em cima! É coisa engraçada! Você tá... Esse nome tá errado! Não, meu irmão! Ô, dona linda! A senhora tá rindo aí! O que é que tá acontecendo, hein? Não! Eu não sei pra conversa, não! Ó! Mas, dona linda! Tá aqui o nome da senhora! A senhora tem esse caminhão! Mas ela tem limpo no mundo! Sim! Mas é a limpo! É um nome desse diferente! Com o número daí, o endereço! Sim! Eu acordei errado! Mas, assim, eu dizendo que eu passei outra hora na cidade de um caminhão desistindo! Eu digo que isso é fiado, ouviu? É! Aí tem uma foto da senhora pilotando esse caminhão com os dentes pro lado de fora e um adesivo! Um decalque assim no vídeo escrito Pitbull! Homem, vai! Que merda! Pitbull! Oh, 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 oh! Escrito um decal! O nome é muito antigo! Decal! Vem, Júnior! Que merda! 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 É, limpo! É, tu é Pitbull mesmo, é? Carro, safado! Me respeite! Respeite seu rap, desgraçado! Tu vai tomar vacina pra raiva! Vai tomar no raiva! Vai tomar no raiva! Oh, 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 oh! Tá roendo, é? Oh, oh! Tá roendo com a nossa família! Oh, oh, oh! Um cão do inferno! Desgraçado! Eita Pitbull! Peguei uma charla de tu, ó! Ai, tomar no raiva! Desgraça! É um viado, véi! Sem vergonha! Ai, morrer! Que merda! Que merda! Eu acho bonito! Ela fala! A hora do moção! O fenômeno está no hora! Brigadinha do moção! Vou lutar agora, pra ver se dá um grau! Tá um moído! Alô? Alô, Selma? Diga! Tudo bom, Selma? Tudo bom, quem é? Eu me diga uma coisa! É um recado que eu tinha pra dar pra você! É Selma que tá falando mesmo, né? É! Selma é filho de Fatma? É! Mas nem é filho de São Damião, não é? É! Ah, e você é o que de Vilma? Irmã dela! Ah, sua mãe de Willa, né? É! Pronto, Selma! É você mesmo! Só pra tirar uma dúvida! Você é o que de neta? Eu sou irmã! Pronto! E o seu Damião é seu... Meu pai! Seu pai! Então é você mesmo! Selma, desculpa! Você até tá perguntando, né? Porque eu tenho que ter certeza! Por causa de um recado que eu tenho que dar! Sim, diga! Ah! Me diga uma coisa Selma! Você acha melhor eu dizer agora? Ou eu dizer mais tarde a seu Damião? Meu filho, diga! Qual o recado? Diga! Anota aí por favor aí! Pronto! Diga! Jordão ligou pra saber... Sim! Qual é a data... Sim! ...da cirurgia... Uhum! Tu colocou como? Jordão ligou pra saber qual a data da cirurgia... Mas o que vocês vão fazer? Pra melhorar da feiura! Porque vocês são muito feios! Vá dar o c... Filho e ra... Que não tem o que fazer! E o povo daí é horrível! O povo feio, né? E feio o quê? Bicho desinvestado! É! Por que tu é assim? Vai dar o c... Cão! O povo feio, né? Me chama de churrasqueiro que eu te mostro meu coração! Menino, hoje eu tô mais desmantelado de barata de cabeça pra baixo! Menino, que frase massa! Massa? É Lame Fortaleza! É verdade! Lame é massa! Lame vai com tudo! Leve pra casa! Lame Fortaleza! Seu almoço, seu jantar, é uma delícia! É hora do lanche! Lame Fortaleza! Vai com tudo! O melhor que eu quiser que vá em casa, vai com lame! Lame vai com ovo! Lame vai com sarquinha! Lame vai com salsicha, com queijo! Lame vai com tudo! Leve pra casa sua refeição em três minutinhos! Descomplique! Vai de Lame Fortaleza! Lame é uma delícia! Exatualmente, doutor! O rolê tem agora pra Murilo! Murilo! Precisamos da casa dele pra fazer uma festa! Ele tá saindo pra festa, sabe? É bom! É, 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 é! É, 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 é! Um chute! Um chute! Um chute! Um chute! Fala! Opa! Queria falar com o Murilo! Quem tá falando? Os macios, seu Murilo! Murilo! É que a gente tá precisando saber umas informações pra fazer o negócio da festa! Mas o senhor precisando de quê? Não! É que a gente tá precisando só da casa, né? Que tinha conversado com o senhor pra gente fazer a festa aí! Eu tô sem saber o negócio dessa festa que você tá falando! Mas não foi liberado, seu Murilo! Ninguém liberou festa aqui pra ninguém! Seu Murilo, já tá tudo organizado! Panfleto, DJ, a festa, o energético... Eu tô falando sério! Eu também tô falando sério! E como é que o senhor tá dizendo que não sabe de nada? Eu não sei de festa aqui não, viu? Eu nunca fiz festa aqui! É, mas agora eu não tô entendendo nada, viu? Eu não tô entendendo nada dessa festa sua! Seu Murilo, de que era pra pegar a chave? Sabe de quê, rapaz? A chave da casa! Pra gente abrir pra começar a festa! De maneira nenhuma pra ir pra festa, não! Pô, seu Murilo! Eu queria pedir quando a gente chegar a ser com as meninas estripitizos, os anãos, os atiradores de faca, que o senhor não tivesse mais aí não, porque o senhor pode passar mal! Pois é! Então, então, muito obrigado pela... pelo... e te algo! Não desligue não, seu Murilo! O negócio é sério! Eu gasto tanto tempo aqui! O senhor vai desligar, hein? Chega logo onde você quer chegar que eu vou desligar! Eu queria saber! Se o senhor for pra festa, o senhor vai de que chute! Vai! É! Na hora! É o novo! É o novo! É o novo! O que lindo é que o senhor vai? É verdade! É verdade! É verdade! Eu sou bacana, eu chego aí na festa, desce de meio que chute e não entendo! É! É de morar aí a paixonaria! É! É! Alô! Ah, fala embaixo! Mas fala embaixo o quê? Você é um bandido, rapaz! É um vagabundo! E cadê que chute, hein? Ele tá dentro do miolo do f**** da tua mãe, bandido! Oh, puta! Ele tá dentro do miolo do f**** da tua mãe! Era tão bonito ali no casamento de que chute, né era? O que chute foi tua mãe que pariu ele e ele ficou enganchado no c**** da tua mãe, bandido! É! É! É nada enganchado! Que delícia, mamãe! Ele tá dentro do chute, rapaz! É o campo raiz! É! Dois do grau! Dois do grau! Dois do grau! Dois do grau! Deixem uma pegada de arme! Por aqui! É um Cá! É um B! É um Osso! Cabou-se! E a B! É! Vai embora! Vai, 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 vai!